O cientista político Humberto Dantas fala agora sobre a reforma política. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, faltam aí cerca de dois meses para que o Congresso Nacional diga para o país como serão as eleições do ano que vem. As pessoas falam, mas o que isso tem a ver, Dantas? Não passa pelo Congresso Nacional? Passa. A definição das regras nas eternas reformas políticas que acontecem sempre nos anos pares. É isso aí, Ana. É desse jeito que acontece. E aí eu fico me perguntando aqui, Ana, o sujeito não ganhou o jogo com a regra da eleição anterior? O sujeito não chegou onde chegou com essa regra? Por que ele tem que mudar? Aí alguns vão dizer, ah, porque ele defende questões de interesse próprio e essas questões de interesse próprio poderiam beneficiar esse sujeito. Eu sei, Ana. Mas a questão é que vamos pensar com a cabeça dos congressistas. São 594, 513 deputados federais e 81 senadores. Cada um desses sujeitos tem sua reforma política de estimação. E para chegar no denominador comum, se é possível dizer isso, cada um vai ter que ceder um pouquinho. E vai construir um verdadeiro Frankenstein. Por sinal, já é um Frankenstein, né? Porque estragaram o sistema eleitoral ou aperfeiçoaram em alguma medida, mas erraram em outras medidas. Enfim, criaram um monstro. E aí vem a pergunta central, Ana. Aí vem a questão central. Os senhores já pensaram que a estabilidade jurídica lhes daria infinitamente mais chance de permanecer no poder do que a instabilidade jurídica que os senhores criam a todo instante, a cada dois anos no Brasil? Nunca pararam pra pensar nisso, senhores deputados federais e senadores desse país? Ou os senhores acham que contribuindo com a mudança do sistema sempre vão dar uma cara meio que sua pro atendimento de uma vaidade insana que nos acomete enquanto cidadãos, sobretudo quando a gente tem poder? E aí? Será que não passa pela cabeça de vocês que a estabilidade jurídica é benéfica à democracia e até mesmo às próprias estratégias dos senhores e das senhoras? Fica difícil, hein? Avança, democracia. Avança. Avança.